Música O governador do estado enviou à Assembleia Legislativa no dia 5 de outubro o projeto de lei 920 que congela as despesas do governo por um período de dois anos. Isso significa nenhum investimento nos próximos dois anos em serviços já precarizados como a educação e a saúde. A APESP é contrária a essa decisão e participa no dia de hoje de mais uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Música Essa medida na forma de projeto de lei na verdade é a materialização dos dois decretos que estão arrebentando a educação, a saúde e os serviços públicos no estado de São Paulo, porque nós já estamos há três anos com zero de reajuste e nós não vemos nem na apresentação do secretário da fazenda, do representante, nenhum indício de dizer olha, tem isto, tem pelo menos a revisão anual, nada é oferecido. E eu chamo a atenção para o seguinte, como é que se fala em fazer com que nós tenhamos mais dois anos de zero de reajuste, de zero de investimento e ao mesmo tempo ter a desoneração fiscal que permite que empresas fiquem sem pagar impostos e CMS e são mais na educação 25 milhões a menos do Fundeb, são 170 bilhões de desoneração. Esses são os números que o Diese apresenta para nós. Quer debater número? Vamos debater o número. Mas vamos também mostrar a desgovernança desse governador que não tem tido piedade para com os funcionários públicos. Eu não estou fazendo aqui demagogia, mas tenho que ser sincera. Como é que quer ser governador, vislumbrar ser presidente, se não vai atender os grandes, aqueles que pagam impostos, que são, se não, os filhos e filhas da classe trabalhadora, que precisa de escola, que precisa de postos de saúde, a segurança, cada vez mais violência nas escolas. É lamentável. Retira esse PL para que nós possamos minimamente começar a respirar. Forte abraço. Presidente, o que vem sendo feito para reverter esse quadro, para reverter essa situação? Eu acho que essa audiência, audiência anterior, e mais o ato que nós vamos, a Assembleia, que nós vamos ter amanhã na Praça da República e o ato também que vai ser na Paulista, são medidas para reverter e a gente está lutando para que seja retirado esse PL. Porque, na verdade, esse PL já está sendo aplicado. Então, não tem razão de ser. Ele já está fazendo economia. Então, para quê? Para, enfim, veja bem, de 240 bilhões, ele conseguiu fazer uma desoneração, uma renúncia fiscal para a empresa de 170 bilhões. Então... Mesmo debaixo de chuva está acontecendo uma nova Assembleia dos Professores do Estado de São Paulo, aqui na Praça da República. Se nós não pressionarmos, quem faz a lei vai ficar fazendo a lei contra nós. Por isso, foi acertado, já foi na primeira grande vitória, ter retirado o regime de urgência. Porque se tivesse com a urgência, o governo poderia ter votado 920. Que prevê, se não o quê? Cinco anos sem reju salarial. Que prevê a questão do enxugamento da máquina. Que prevê a demissão. Que prevê um conjunto de medidas que vai atacar os filhos e as filhas da classe trabalhadora. Por isso, é imperioso que nós unifiquemos. Foi decidido um conjunto de propostas, sobretudo o enfrentamento contra o PLC 920, reajuste salarial 24% e também a luta pela garantia de 40 dias para que o categorial não seja demitido. 35 mil agora em dezembro. Depois da Assembleia, os professores seguem em passeata até a Avenida Paulista para se unir ao ato do funcionalismo contra o PLC 920. Parte dos funcionários públicos já está bloqueando a Avenida Consolação. Boa tarde, todos aqueles e aquelas que se predispuseram vim para São Paulo, que participaram de assembleias e que vieram unificar na Avenida Paulista para dizer para o Michel Temer que nós não vamos nos curvar. Que se a reforma da Previdência for colocada na pauta, nós vamos barrar, nós vamos ocupar as ruas. Por quê? Porque se essa reforma passar, será um atraso, mais um retrocesso, além da reforma trabalhista, da terceirização. Também viemos aqui dizer para Geraldo Alckmin que nós estamos expostos à ira e à luta, como sempre estivemos, mas que esta luta para nós ela é fundamental porque como é que ele ousa ser, ousa querer ser presidente da República se não respeita a maioria da população paulista que paga impostos através desse projeto 920 ele quer acabar com os serviços públicos à população mais carente. Nós temos alunos, nós temos as pessoas idosas que precisam de saúde, moradia, segurança. E o que está fazendo esse governador? Está pegando o nosso dinheiro, o dinheiro do servidor público e dando banco para o rentismo, para o banqueiro e não investe a educação. Se você sabe, a dívida com Brasília é 240 bi, o senhor Geraldo Alckmin isonera 170 bilhões. Então, onde é que está a dívida? Está aqui com o nosso acolhimento de impostos e nós que estamos pagando não vamos aceitar. Nós nos colaremos e colocaremos de pé. Nós vamos nos colocar de pé de novo dia 10. 10 de novembro tem nova Assembleia dos Professores e em seguida mais um ato unificado do funcionalismo. Acesse o endereço eletrônico da APESP para saber mais detalhes. Eu pessoalmente tenho estado por todo o estado de São Paulo todo o interior tenho estado junto de professores tenho visitado escolas e tenho feito disso uma militância bastante muito intensa no sentido de fazer refletir a nossa voz não só aqui na Praça da República na Paulista onde quer que seja que nós estejamos. fazer refletir mesmo lá no chão da escola não é falar do professor falar com o professor isso é necessário. do professor de professor do professor do professor do professor Legenda por Sônia Ruberti